Amanhã, esporte espetacular. Em Curitiba, os maiores atletas do país disputando o troféu João Carlos Oliveira. Em Brasília, o encontro de duas grandes forças do vôlei e do basquete masculino, Brasil e Estados Unidos. Na Espanha, a segunda etapa do Campeonato Mundial de Motociclismo. E mais, a atuação dos brasileiros no Grande Prêmio de Samarino de Fórmula 1, que os gols da rodada. Esporte espetacular. Amanhã, depois do Fantástico. Oferecimento Gelol. Ser forte é saber que não basta vencer, é preciso ser leal. E Tramontina, a qualidade de aço.